Não deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Nessa vida preciso de uma anjo pra levantar Só por ter meus sofrimentos Te faço mostrar de rito inteiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem o direito De calar a minha boca Afinal me dói um beijo Uma dor que não é boa encontrar Mas deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Nessa vida preciso de uma anjo pra levantar Só por ter meus sofrimentos Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Nessa vida preciso de uma anjo pra levantar Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem o direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso Nessa vida preciso de uma anjo pra levantar Se hoje canto o meu lamento Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Que penso não é bastante Que penso é muito boa O que penso é muito bom Porque penso não é muito bom Então, quando penso não é muito bom Porque penso não é muito bom Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de imagens a voltar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de imagens a voltar Deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de imagens a voltar Deixa, deixa, deixa Nessa vida preciso de mais Olha Obrigada, olha lá, olha lá Agora a gente vai naquela